A ideia sempre foi mostrar a história do Chayahuasca, desde a sua origem na floresta amazônica até chegar numa cidade grande como São Paulo. Mas daí veio a decisão. Por que não viver uma cura de verdade? Você nunca fala de uma cura se você nunca curou. Você nunca vai falar, ó, você passou por isso e você não passou. Dizem que quando se bebe o Chayahuasca é preciso ter um objetivo em mente. Dentre tantas coisas que eu preciso curar, eu escolhi uma. Eu acredito que vocês teriam, assim, uma condição infinitamente melhor se o nosso convívio em casa tivesse sido um convívio normal. Os nossos conflitos, tanto dentro de casa com os nossos familiares, tanto quanto entre nações, eles têm a ver com os nossos modelos mentais. Então, assim, são sinais de que o modelo mental predominante, ele está esgotado. Quando a gente fala sobre os efeitos psicoativos, e evidentemente a Ayahuasca é psicoativa, uma pergunta que vem logo é, é droga? A grande verdade é que o sistema que nós temos hoje não é feito para as pessoas serem felizes. O sistema foi feito para algumas pessoas serem felizes, não para todos. São poucas as pessoas que podem dizer amplamente assim, eu sou feliz. Você não era o grande, você não era o poderoso, você não era bonitão. Cadê a tua coragem?